Nós acompanhamos ao longo de toda essa semana vitórias e derrotas de Arthur Lira. Lira foi muito vitorioso quando ele conseguiu aprovar a PEC dos Precatórios no segundo turno com uma vantagem de votos maior do que a do primeiro. Só que ele também sofreu uma dura derrota no STF com a suspensão das emendas do relator. Tudo bem que Lira vai fazer ali as suas manobras para manter as emendas, só que ele sofreu uma derrota duríssima no STF e ele prometeu se vingar do STF votando projetos que podem dificultar o Supremo Tribunal Federal e abrindo uma guerra contra a Suprema Corte Brasileira. Só que o STF não é bobo e o que aconteceu? Já prepare uma reação contra o Arthur Lira. E você só sabe dessas histórias aqui no canal, porque só aqui nós trazemos esse tipo de conteúdo de bastidor, esse tipo de conteúdo sério que os outros canais de política no YouTube simplesmente não trazem. E eu falo pra vocês, eu fico indignado porque eles não abordam esses assuntos que são assuntos importantes do homem mais poderoso da república, que é o Arthur Lira. Mas vamos lá, vamos ler essa notícia, mas antes eu peço seu like, clique no botão de gostei e mais ainda, torne-se membro do canal. São dois vídeos adicionais no mínimo por semana por apenas R$ 1,99 por mês. São vídeos diferentes desse que eu faço aqui com histórias políticas. Mas olhem só o que a Thaís Oyama falou no dia 9 de novembro. Já faz um tempinho, mas a notícia ainda é fresca, porque vocês sabem que vai ter essa guerra, esse embate forte do Arthur Lira com o STF. Porque esse homem, ele é simplesmente um trator, pessoal. O Ciro Nogueira falou que o Arthur Lira, ele dorme apenas 4 horas por noite. Ele acorda às 6 e vai dormir às 2 da manhã. E 24 horas por dia, ou 20 horas do dia, ele só pensa em política. E ele é um homem muito ambicioso. Mas muito ambicioso mesmo. E ele tem pretensões no estado de Alagoas. Isso é muito importante. Tanto que uma parcela considerável das emendas do relator foram para a cidade dele em Alagoas. Porque é lá que o Arthur Lira quer fazer ou forjar ali o governador do estado para derrubar a família Calheiros do poder. Porque hoje o governador de Alagoas é o Renanzinho, o filho do Renan Calheiros. Só que ele vai sair, vai disputar o Senado. E aí o que acontece? Vai abrir a vaga para o governo do estado. E está uma grande disputa para ver quem vai ser o sucessor do Renanzinho. A família Calheiros não tem um candidato. O Arthur Lira está mais ou menos ali forjando alguém. Mas está ainda uma situação muito turbulenta, muito nebulosa ali em Alagoas. E é claro que Lira tem ali as suas pretensões. Mas vem comigo, vamos ler essa notícia da Thaís Oyama. Caso Bill de Lira e a chance do STF mostrar quem está pelado na piscina. Bill de Lira é o pai do Arthur Lira que já foi senador e acabou depois perdendo em 2018. E agora tem esse caso no STF. E o STF vai mostrar quem está pelado. Quem será que está pelado na piscina? Nossa, será que é o Arthur Lira que está pelado na piscina? Ou será o Xandão que está pelado na piscina? Meu pai. Imagina, você vê o carecão do Alexandre de Moraes pelado na piscina. O carecão do Xandão. Esquece. Conhecido como Bill de Lira, Benedito de Lira é pai do presidente da Câmara Arthur Lira. E comandante do clã Lira em Alagoas. Só que Bill de Lira já tem uma idade bem avançada. Ele já foi vereador para o Maceió, deputado estadual, deputado federal e senador. Hoje, prefeito da pequena cidade Barra de São Miguel. Por isso que a gente fala que o Bill de Lira, que o Arthurzinho, ou Arthur Lira, ele é o princeso da Barra de São Miguel. Porque o pai dele é prefeito de São Miguel. Manda ventar e faz chover no seu pedaço. Decide quem vai concorrer aqui. Monta as alianças locais e defina as estratégias para incomodar a concorrência. Representado no estado pelo notório grupo dos calheiros. Com a desenvoltura de que só patriarcas como ele dispõe, Bill, quando era ainda deputado estadual, nomeou o filho Arthur seu assessor especial na Assembleia Legislativa, quando ele tinha 15 aninhos de idade. Foi o baile de debutante. Ao invés do Bill de Lira pagar o Caio Castro para ir lá dançar com o Arthurzinho na festa de 15 anos, ele o colocou para ser assessor. É um pai desnaturado, né? Hoje o jornal O Globo revela que um primo de Arthur Lira, José Pereira Filho, o Joãozinho, João José, o Joãozinho, repassou para a cidade comandada pelo tio Bill 3,8 milhões provenientes das famigeradas emendas do relator. Aquelas das quais, tirando o fato de construir dinheiro público, nada mais se sabe quem as pediu, com qual objetivo e se ele foi alcançado. Aí tem uma questão aí que nós temos que pontuar. Por que Randolph Rodrigues, conhecido como, carinhosamente por mim, como Chuck do Senado, porque ele me lembra muito o Chuck, o brinquedo assassino, né? Porque quando o Randolph vai pra cima, ele vai com tudo mesmo. Ser adversário de Randolph deve ser um pé, porque desse homem ele é, ele parece um ferrinho de dentista mesmo. Eu gosto muito do trabalho do Randolph, tá? Se quiser aumentar o meu imposto pra aumentar o salário do Randolph, pode aumentar. Então, aumento o salário do Randolph com meus impostos e pode também aumentar o meu imposto pra auxílio paletó. Porque como que alguns senadores e deputados estão se vestindo mal? Eles precisam ter mais dinheiro do auxílio paletó, porque com os trapos que eles usam, o dinheiro do auxílio paletó tá muito pouco. Mas vamos voltar... Ah, o Randolph, quase me esqueci. O Randolph, comecei a ter um devaninho aqui. O Randolph, ele já colheu metade das assinaturas necessárias para a aprovação da PEC... Da PEC não. Para a aprovação da CPI do Orçamento Paralelo. Opa! E quem tá interessado nisso? Claro, o Renan Calheiros, porque eu já falei aqui pra vocês. A Thais Oema também falou sobre o estado de Alagoas. E o Renan Calheiros, ele já perdeu um pouco do poder, perdeu um pouco do charme também, porque ele tirou aqueles óculos. Mas ele consegue ainda ter uma certa articulação. Essa CPI do Orçamento Paralelo é uma CPI mais difícil do que a CPI da pandemia. Mas é uma CPI que pode acontecer. Ainda mais por conta do Senado. Não gostar tanto assim do Arthur Lira ter o Renan Calheiros envolvido. Porque essa CPI seria ótima para a Renan Calheiros em Alagoas, para enfraquecer o Arthurzinho. Porque esse caso aqui acabaria também sendo apurado, possivelmente. Possivelmente. Mas vamos voltar aqui o texto. As emendas do relator surgiram. É aqui, a Thais Oema se explica. Falando toma lá da cá. Como você viu, o objetivo ficou longe de ser alcançado. E o que estabeleceu não foi mais a terceirização da cooptação financeira dos políticos. Aí continua aqui falando. A possibilidade do STF chancelar a decisão da ministra Rosa Weber de dar transparência vai até o ponto em que o judiciário pode ir. E não significa o desmonte da piscina, em que se divertem protetores e protegidos na festa das emendas. Ao menos faz a água escoar pelo ralo para mostrar quem está nadando pelado nela. Aí que está a situação. Aí que está a situação. Porque o STF tem esse poder. As emendas estão suspensas. As emendas estão suspensas. E isso já pode ser, ou no caso é, uma reação dessa disputa do Arthur Lira com o STF. E essa disputa está longe de terminar, pessoal. Muito longe de terminar. Vamos observar como vai acontecer. Porque o Arthur Lira, ele é, como nós estamos vendo, alguém que não gosta muito de sofrer derrotas. E a vingança na política, ela demora um pouquinho para acontecer, mas ela chega. Ou nós vamos nos esquecer que Renan Calheiros foi preterido por Bolsonaro lá em 2019. E só agora, em 2021, ele conseguiu dar o troco em Bolsonaro e em seus filhos. Então, tudo tem o seu tempo na política. Mas mostra que o Arthur Lira abaixou um pouco a bola com o STF. Se você gostou, clique no botão de gostei. Ative, claro, as notificações. Me siga no Instagram, canal Profileo. E também no Twitter, arroba Profileo Oficial.